Olá, está começando mais um GC Online. Fique ligado nas nossas redes sociais. Já estou falando antes porque sempre estou esquecendo. Então já fica ligado aí no Instagram, arroba rede super e também no YouTube. Estou aqui, então começando hoje nosso GC Online. Hoje o tema é livre. Estou aqui com o Alisson, pastora Dani Baião, pastor Mateus e nós vamos aqui orar, conversar sobre um assunto muito pertinente nos nossos dias. E espero que o Senhor ministre aos nossos corações porque é um pouco polêmico, bem inflamado de dizer, mas o Senhor vai nos dar graça e vai ser bênção demais. Nós vamos falar sobre orgulho e vanglória. Vamos falar um pouquinho sobre o ego. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa grande batalha contra o nosso eu interior, né? Vamos orar antes disso? Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Deus, por cada um que nos assiste. Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações através da Sua Palavra. Que nosso louvor venha chegar a Ti, Deus. Pai, que o Senhor venha receber em nós, de nós, ó Deus, toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Meu amado é o mais belo entre milhares. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. E milhares e milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. 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 dia a dia, né? Nós vamos cuidar disso para que isso não seja um problema para nós. Mas então abre aí, por favor, em 1 Coríntios 3, 21, nós vamos ler o 21 até o 23, depois eu quero que você abra também 1 Coríntios 4, de 4 ao 7, porque é a continuação daqui do que a gente quer falar. Vamos lá então, 1 Coríntios 3, 21, fala assim, Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Olha lá, em 1 Coríntios 4, 7, não, perdão, 4, 4 ao 7, fala assim, Portanto, todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus, O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada em minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é que me julga, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de que nós o que significa, aprendam de nós o que significa, não trapassem o que está escrito, assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que vocês têm, não tenha recebido e se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Gente, vou dar uma breve introdução aqui, havia aqui, em toda a igreja de Corinto, o qual é uma igreja que Paulo fundou, nós percebemos aqui a referência de Apolo e tudo, tem de Cefas também, e outros evangelistas que estiveram naquela igreja. Consequentemente, diversas pessoas se aliançaram a Apolo, outros pelo cuidado de Paulo, outros pelo cuidado de um, de outro, e eles começaram, em vez de ficarem felizes com a quantidade de pessoas que estavam ali, pessoas maduras na fé, mestres, pessoas que eram grandes mestres ali ensinando o povo, as pessoas começaram a se acharem, né, pela aquela pessoa que era cuidada, ah, eu sou cuidado por Apolo, ah, eu sou cuidado por Paulo, elas começaram a se vangloriar de quem era, elas eram discipuladas, elas eram acompanhadas. Em vez daquilo ser um motivo de união na igreja, eles começaram a se vangloriar por quem eles eram cuidados, por quem era aquele que cuidava deles, que discipulava, que acompanhava, enfim. Gente, isso trouxe um caos nessa igreja, e por isso Paulo escreveu isso aqui, né, ele falou, gente, não tem, não tem isso, um não tem que se orgulhar em detrimento ao outro, nós somos todos de Cristo, Cristo de Deus, né, e isso é um problema, né, que causa divisão no nosso meio. Paulo está falando aqui, está deixando claro aqui o raio-x da igreja. Isso aqui, gente, de ficar se vangloriando um sobre o outro, é a causa dos problemas aqui. E na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso GC, na nossa casa, no nosso trabalho, não é diferente. O problema do ego é um caos mesmo, que precisa ser cuidado, né, o ego ele precisa ser transformado, não tem jeito de eliminar ele da nossa vida, mas tem jeito de passar ele para um lugar de redenção, né, onde ele está ali, mas ele, eu preciso dominá-lo, né, eu preciso cuidar com que ele não tome uma proporção na minha vida, que governe a minha vida e comprometa a minha relação com Deus e com o outro. É diferente de eu ficar chateado com alguma coisa, ou eu ver alguma coisa, eu tenho que passar pelo evangelho. Peraí, isso aqui é lícito, está certo isso aqui, ou isso aqui é só uma questão de orgulho, é só uma questão do meu eu, que está sendo aqui inflamado, porque eu queria estar numa posição assim, assim, assado, ou então mesmo se não for uma questão de posição, é uma questão de ter razão, como que é o meu coração sobre isso, eu preciso passar pelo evangelho. Porque o evangelho, a gente, quando a gente vê Jesus manso e humilde, a gente se desmonta, né, pastor? Se desmonta através da leitura da palavra. Então a gente precisa desarmar a nossa bomba interior, né, a respeito do ego inflamado da gente, para poder passar ele pelo evangelho, para ele ser redimido, para colocar no lugar dele, né? Sim, exatamente. O orgulho, ele está presente na nossa vida desde a origem, né, desde o começo de tudo. Então, o orgulho, a própria Bíblia fala que a soberba, ela precede a queda. E a soberba, ela tem muita ligação com essa questão do orgulho. E o orgulho nada mais é, ou nada menos é, do que esse sentimento, de fato, de superioridade, né? Esse lugar de, olha, muitas vezes tem até gente que tem uma falsa humildade, que é uma capa sobre o orgulho que está nela. E é esse senso de restrição, de tudo para me proteger, tudo para me guardar, né? E é um fato, né, uma verdade inquestionável nas Escrituras que, de fato, Deus odeia o orgulho, né? Que esse é um sentimento, né? O orgulho é um pecado diante de Deus. Como a pastora Olivia falou, porque o próprio Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade, de mansidão, de reconhecimento de Deus, do propósito, do projeto de Deus. Jesus, ele fala, né, que a comida dele é obedecer ao Pai, é fazer a vontade de Deus. Porque a morte sacrificial de Jesus na cruz foi, sim, para nos alcançar, mas primeiramente para obedecer a um projeto de Deus, a um propósito de Deus. Então, Jesus, ele era manso, ele era humilde diante dos seus acusadores. A gente tem um exemplo de quando Jesus, ele foi ser preso, né? E Pedro foi lá com a espada dele, tá, na orelha do cerro lá do soldado. E Jesus foi lá e colocou ele de volta no lugar, curou o homem. No soldado. Prendendo, prendendo ele para matar ele. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, nosso maior exemplo de mansidão, nosso maior exemplo de reconhecimento. Ele, sendo Deus, existindo, né, em forma de Deus, ele não o tomou por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, Paulo escreve aos filipenses, assumindo forma de servo, assumindo forma humana, para cumprir um propósito do seu Senhor, que é Deus. Então, a gente olha para Cristo, de fato, a gente pode ficar constrangido com esse tão grande exemplo de humildade, de mansidão, porque senão a gente fica preso nessas garras do orgulho, que é parte da nossa natureza, né? Somos nós, a nossa natureza, ela é orgulhosa, eu sou orgulhoso naturalmente. A gente não quer demonstrar falhas, a gente não quer demonstrar nossas limitações, as nossas vulnerabilidades, e aí a gente fica sempre preso, né, muitas vezes em títulos, como era o caso da Igreja de Corinto. A Igreja de Corinto era uma bênção, fluía em muitos dons, tinha muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo era uma igreja extremamente imatura e extremamente orgulhosa, né? Então, se levantavam bandeiras, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou da Lívia, eu sou do Mateus, eu sou da Dani, eu sou do Alisson, e vários grupos dentro da Igreja, vários partidos dentro da Igreja, e Cristo não estava sendo glorificado no meio dessa orgulhada toda, né? No meio dessa confusão toda. O orgulho gera separação, o orgulho gera divisão, mas a humildade gera unidade. A mansidão, a palavra branda, a palavra calma, ela baixa a ira, né? Eu não lembro exatamente as palavras do texto bíblico que fala isso, mas é basicamente isso, que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela calma o furor, ela apazigua o furor. Então, que o nosso coração, ele seja confrontado de fato pela palavra de Deus. Não é a Lívia, não é a gente que está falando isso, é a Bíblia quem está dizendo que nós não podemos ser orgulhosos. A palavra de Deus nos ensina a ser como Jesus, mansos, humildes, santos, retos, justos, como ele aí nos ensina assim a ser também. Amém. E a questão, né, a gente falou que as pessoas estavam colocando um e o outro no lugar de Deus. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas peraí. Paulo e Apolo morreram por vocês, né? O que aconteceu aqui. E a maioria dos problemas do orgulho é que a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. E às vezes até a gente mesmo, ou até o outro, que é o caos que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam se vangloriando por quem eles eram acompanhados. E às vezes a gente faz isso por nós mesmos. E isso é um problema. Por quê? Porque o orgulho, quando ele está alto na vida da pessoa, até se Deus falar uma coisa com ela, se for contra a vontade dela, ela já não aceita. Por quê? Porque tem que ser do meu jeito. É o orgulho, né? Tim Keller fala assim, se Deus que você adora discorda, nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Um evangelho que não te confronta, que não te muda, não te transforma, que você tem que... Não, e essa parte aqui corta, essa parte aqui não tem nada a ver, porque essa parte aqui eu não concordo, não sou confortável com isso. Ou seja, a gente está criando um Deus para a gente, a gente está adorando. Na verdade, a gente está se tornando ego... Como é que eu posso dizer? Uma egolatria. Egocêntrico. A gente está se tornando uma geração que anda em egolatria mesmo. É um ego, a idolatria do ego. Tem que ser do meu jeito, da minha forma. E o que é um problema isso? Por que é um problema na nossa sociedade? Porque se todo mundo... Por exemplo, a pessoa... A mulher que quer abortar porque... Coitada, né, gente? Tadinha, ela não quer criar filho. Então vamos deixar ela abortar porque o corpo é dela, ela não tem dinheiro. Vamos deixar, né? Ela é uma vítima. Quando a gente vitimiza todo mundo, então ninguém é responsabilizado de nada. Então olha o caos que o mundo está virando, né? Se as pessoas não são responsabilizadas pelos seus erros, porque elas se sentem ofendidas, uma vez que são confrontadas, então ninguém é vítima... Todo mundo é vítima e o mundo está do jeito que está, né? Uma militância sem fim, onde a razão da palavra não pode ser porque mexe com o meu ego. Não, eu não quero mudar a minha vida, o meu jeito de ser, os meus sentimentos por um outro sexo, por isso, por aquilo, por aquilo outro, pelo erro, pelo pecado, porque isso aqui me dá prazer, isso aqui me faz bem. E eu quero sim viver isso aqui porque eu estou em primeiro lugar, afinal de contas. E todas as vezes que a gente faz isso e coloca em primeiro lugar, em primeiro plano, é o que que está governando a gente? O nosso eu, o nosso ego. E aí Deus não está sendo glorificado, porque ele não está sendo... A gente não está se submetendo, não está se rendendo, não está se entregando. E isso é um caos. A frase do século, né? Não é errado se te faz feliz. Então o ser humano, ele vive nessa constante... Acho que foi tão exagerado, tão abusado esse senso do que é felicidade, de acordo com o mundo, que o ser humano do século XXI, ele vive em função de ser feliz. Ele vive em função de se agradar do que está vivendo. Então ele é um ser que ele nunca está completo, ele está sempre em busca dessa tal felicidade que é uma bela de uma utopia. E cada dia é mais infeliz. E cada dia é mais infeliz, porque ele percebe que ele não consegue. Não consegue. Ele não alcança. Então ele tenta suprir isso com os prazeres da carne, com os desejos da sua carne. E é um ser humano que é tão livre, tão livre, mas não consegue dominar-se a si mesmo. Não tem domínio sobre si próprio, ele é escravo da sua vontade. Ele é escravo do seu desejo, ele é escravo do seu ímpeto. E o mundo incentiva, né? Isso, exatamente. Porque, tipo, se não, se valorize, se ame mais, você é o máximo, faz feliz, tudo bem. Você é top demais, você tem que se valorizar, se amar. Gente, amém, tem que se amar, mas não pra viver promiscuidade, pra viver do jeito que quer. Exatamente. Então, o ser humano, ele vive essa busca desenfreada, essa corrida incessante. E tenta tanto essa liberdade, 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 que nunca é alcançada. Afinal de contas, existe um vazio dentro de todos nós, que é do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Então, nunca consegue, porque vem aquele momento de prazer, aquele momento de uma autoaceitação, que logo depois abre espaço pra aquele vazio, abre espaço pra aquela angústia. E o ego, que parecia tão inflado, na verdade era um balão cheio de ar. Que quando estoura, só tinha vento, era só aparência. E eu quero incentivar você a ler o livro do Ego Transformado, de Timothy Keller. Inclusive, fui inspirada pra trazer essa mensagem por causa desse livro, porque todas as vezes que eu sinto meio assim, deixa eu estudar e ler de novo, porque a gente tem que todos os dias assistir a nossa vida, a luz da palavra de Deus, pra gente consertar. Porque uma das condições naturais é que sim, o ego humano é caído. Ele sempre vai levantar a bandeira da idolatria. Eu tenho que governar isso aqui. É a minha vontade que me importa. Ah, você me ofendeu e não importa o porquê que você fez isso e eu não aguento mais. E a pessoa estoura e vem uma confusão danada, né? Porque a vida é assim. As pessoas às vezes não colocam, se colocam no lugar do outro. Ela sempre coloca ela em primeiro pra poder militar, né? E isso ofende muito a sociedade. A gente precisa ter cuidado disso. Então, o Matheus já começou aqui. Eu quero falar da estrutura do Ego. Primeiro que ele é vazio, né? Como até no livro fala, ele é inflado, ele é inchado, ele é estendido. Então, a palavra que ele usa é físio, que está ligada mesmo, como se fosse um órgão muito estendido. Ou seja, é como se fosse um balão estendido, assim. Só que ele é vazio, um balão cheio de ar. Porque qualquer coisa que você põe lá dentro, não enche. É vazio, né? As pessoas falam, não, beleza, vou comprar uma jaqueta nova. Aí ela compra, fica feliz dois segundos, depois ela já quer outra. Ou seja, nada que você coloca lá dentro, nada que você consome, nada que você joga lá dentro e não é Deus, vai resolver. Não dá. Outra coisa, que ele é dolorido. Ele dói. Todas as vezes que... Você já viu? Nossa, a pessoa está com o Ego dolorido, está com o Ego doído. A pessoa está doída. Ah, não deixou eu cantar no louvor. Deve ter isso, né? Não sei. Qual louvor? Não é só louvor, não. Na vida, gente. Zé, que louvor. Estou brincando, pessoal do louvor. Eu amo você. Já fui parte do louvor, está tudo certo. Eu sei como é que é, porque eu já estive lá. Mas não só no louvor, não, gente. Todos os ministérios da igreja, e não só na igreja, mas também todos, né? Trabalho, na família, tudo que envolve gente. É dolorido, né, Alisson? Fala aí rapidão pra nós. É, não é fácil, porque a gente entende que se a gente ama a Cristo, a gente precisa renunciar a esse orgulho. Todos nós, infelizmente falando, né? Temos pelo menos uma pequena dose de orgulho, de Ego, e que a vontade de Deus é que a gente amasse, que trucide-se, é que vai embora, porque o mundo vai estar sempre levantando uma placa, né? De a gente ter orgulho daquilo que a gente é, ou orgulho, né, daquilo que a gente tem, ou daquilo que a gente faz, né? Enquanto a Bíblia tá falando que se a gente for se orgulhar de algo, que seja de conhecer a Cristo. Então, a gente entende que o orgulho, ele não provém de Deus. Deus não tem pra nós que a gente se orgulhe, né? Porque hoje as pessoas se orgulham até do pecado, né? Tipo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. É um pecado e as pessoas se orgulham de ser aquilo. Então, é, a gente precisa lidar todos os dias, né? Igual você falou que volta no livro, né? Vamos ler de novo. Não, calma aí, isso aqui tá querendo nascer de novo. Então, já vamos matar de novo. E a gente vai lidar com isso a nossa vida toda. E a gente faz isso por amor a Cristo. A gente sabe que faz parte do trabalhar dele dentro de nós e que a gente precisa passar por isso todos os dias. É verdade. Ele é dolorido porque, o que que acontece? Ah, esqueceram de mim, não me cumprimentaram no culto. Ah, por quê? Isso aí, a pessoa fala, ah, feriu meus sentimentos. Sentimentos não são feridos. Os sentimentos, eles são apenas o externo, né? A parte externa das emoções. O que é ferido mesmo é o ego. É o orgulho, é o ego. É o ego. Ah, a pessoa não fez isso por mim. Ah, a pessoa não deixou eu fazer aquilo. Ah, a pessoa não cumprimentou. Então, isso tudo é causa do nosso ego mesmo, que precisa ser trabalhado nas mãos de Deus. Outra coisa, ele é atarefado. A gente sempre está procurando alguma coisa para poder satisfazer aquele ego. Para superar. Eu sempre estou. Ah, não, peraí, eu tenho que arrumar mais o meu cabelo, eu tenho que arrumar mais aquilo, eu tenho que treinar mais. Por quê? Porque eu preciso incansavelmente alcançar um sucesso em prol do meu orgulho. Eu preciso incansavelmente mostrar o que eu estou fazendo, que eu sei, que eu sou inteligente, que eu sou aquilo, sou aquilo outro. E isso também não está certo. Se for uma motivação por causa do ego, para eu me colocar num lugar de destaque em relação à sociedade, ao mundo, a Deus está errado. Uma coisa é você se esforçar, porque você quer fazer melhor para Deus. Você quer estar melhor para Deus. Outra coisa é você fazer isso para ser melhor do que os outros, para ser mais do que os outros, para ser visto, para ser lembrado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ego, ele é isso. Ele, todos os dias, ele é incansável em atividades. A pessoa, se faz uma faculdade, faz outra. Quer estudar, estuda mais, porque ela quer ser mais inteligente que o mundo inteiro. Não resolve. Não é isso que vai fazer você ali agradável, né? Diante de Deus. A gente precisa cuidar disso, porque senão a gente vai ir para um lugar que Deus não quer. E a última coisa é que é frágil, né? É frágil. Qualquer coisinha estoura. Quando a gente está com o ego inflamado, qualquer coisinha é motivo da gente murchar, da gente desanimar, da gente estourar, e de ofender e machucar as pessoas. Mas, na conclusão aqui, eu quero trazer para vocês que o que nós devemos fazer é viver a humildade do Evangelho, nos submetendo a Cristo e uns aos outros em amor, né? Porque esse é o lugar onde Jesus quer que a gente esteja. Um lugar de humildade, de devoção, de entrega. A gente precisa vigiar e cuidar, né? Porque em Romanos 12, 3, fala assim para a gente terminar. Paulo diz assim, Ninguém pense além do que convém, mas também ninguém pense aquém do que convém. Pense na medida certa. Nós precisamos pensar em nós, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus é. E que Ele governe nossas vidas e seja acima de tudo. Amém? Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós cremos no poder maravilhoso do Senhor que nos transforma a cada dia. Nos ajude a lidar, Senhor, com orgulho, com ego. Que nós venhamos colocar no lugar certo, que é na humildade do Evangelho. Venha redimir, Senhor, essa área da nossa vida para que o Seu nome seja glorificado acima de todo nome, acima das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. E milhares, meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares.